Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheira, minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu lugar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheira, minha herança A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheira, é o teu amor Minha herança, é o teu amor A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheira, é o teu amor Minha herança, é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheira, minha herança Se eu me humilhar diante do teu amor E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheira, minha herança Que toda vida, sem jamais te conhecer Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor 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 Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor